Eu vou poder mudar de corte de cabelo. E esses cabelos me darão superpoderes. Ai, só que eu preciso visitar os cabeleireiros de R$2,00, o de R$10,00, o de R$30,00, até o de R$100,00. Ih, já tô chegando no primeiro, ele tá bem ali. E esse é o de R$2,00. Ui, nossa, você parece o Villard? Que isso, cara? É, me fala mesmo às vezes. Até a voz, que isso? Pois é, né? Então, o que que manda, chefia? Qual corte que você vai querer? Lembrando que eu só posso fazer os cortes bem simplesinho, porque eu sou só de R$2,00 só. Eu sei, eu sei. Tá, eu vou querer, deixa eu ver, um corte de cabelo comprido. Que jeito que você quer? Corte de cabelo comprido, mas como? Aqueles de franjinha. Eu não sei qual que você tá falando. Eu vou ter que desenhar? Pode desenhar. Ó, Villard, que parece o seu Zé. Eu tô aqui, vou pegar um cabelo desse. Tô entendendo nada. Vai fazer sentido. Tira o fundo, diminui, aí coloca assim. É desse jeito que eu quero aqui, tá vendo? Ah, entendi. Então vai, vai lá. Ó, sem me machucar, hein. E aí, tá gostando? Eu não tô nem vendo. É, é verdade. Ai, que isso, cara. Você tá ficando maluco? Você me machucou com essa maquininha. Vai, vai, continua esse trem, né. Caraca, ficou mais ou menos parecido. Obrigadão, vou lá testar os meus efeitos. Caraca, tem um pessoal ali na frente. Acho que parece comigo. Parece comigo não. Tem o mesmo corte de cabelo, hein. Ótimo, maneiro, hein, mano. Ah, que isso, cara. Obrigado. Fiquei até com vergonha. Vamos dar um rolê de skate. Pega aí. Cara, pior que eu não sei andar, velho. Eu não vou nem tentar. Pega aí de volta. Eu vou lá pro próximo cabeleireiro, hein. Ah, não. Não, volta aqui, rapaz. Tá, já tô conseguindo ver o cabeleireiro de 10 reais. E como sempre, ele tem que estar no meio dessa aguaceira aqui. Eu não posso relar na água, né. Me dê blocos. Tá, então vamos. Estilo speedrunner. Ai, cara, eu tô com muita sorte hoje, hein. Ai, caraca. Isso que dá ficar abusando da sorte. Agora foi com toda cautela. Cheguei. Olá, cabeleireiro. Bom dia. Fala, sulca. O que você manda hoje? Então, cara, eu tava pensando em trocar esse cabelo aqui, ó, de franjinha, pra um cabelo de xícara, sabe? Uma xícara mesmo. Você consegue fazer? Mas é claro que eu consigo. Fica 10 reais. Eu sei, né. Eu tô vendo ali. Mas tá, vamos lá. Vamos fazer o corte. Não vai doer nadinha. Ah, eu espero que não mesmo, hein. Olha só, já, né. Não vai nem falar nada. Fazendo um pezinho aqui. Ai, ai, você me deu um dano. Ai, tá. Pelo menos não doeu tanto da última vez. Caraca, velho. Você até pintou. Que bacana. Gostei desse cabelo novo. Que bom que você gostou, hein. Basta sempre. Vou lá mostrar pro seu Zé. Ô, seu Zé. Nossa, o que você tá fazendo nessa altura, velho? Ué, eu tô meditando, né. Mas precisa subir nessa altura? Ué, precisa. E que corte de cabelo é esse na sua cabeça? Bom, dá pra pôr, acho que, líquidos aqui dentro. Você quer fazer um cafezinho aqui, ó. É bom que você não precisa nem pôr açúcar. Porque já é eu, né. Eu não, que nojo. Tomar café no cabelo. Ai, credo. Se você é um chato, eu vou embora daqui. Olá, cabeleireiro de 30 reais. Bom dia. Bom dia, meu filho. Como é que vai? Cara, eu tô pensando de mudar de corte de cabelo, sabe. Eu vi que você é muito habilidoso. Você não pode fazer um corte aí que você acha que vai ficar bom no meu cabelo? Opa, posso assim, ué? Então tá, então, vai. Faz lá, que eu vou ficar de olho fechado até. Porque eu confio no senhor, porque esse é de 30 reais. Eu confio no senhor. Ah, então tá bom. Então vai, então. Caraca. Ó, você nem me machucou. Ué, como assim machucar? Ah, é que os outros cabeleireiros me machucou. Mas brigadão, hein. Nada. Qual será a minha habilidade, né? Deixa eu ver. Ah, irmão do açúcar. Ah, não. Tá me confundindo com a minha irmã, é? Ué, irmão do açúcar. Cadê o açúcar? Nós íamos jogar bola. Ih, cara, qual foi? Eu tô aqui. Eu sou eu. Não é não. Para de me enganar, hein, irmão do açúcar. Eu vou falar pra tua mãe. Ai, eu desisto. Eu vou pro próximo cabeleireiro logo. Meu Deus do céu, que corte caro. Nossa, 60 reais. Dá pra comprar uns 15 salgados, mano. Que isso? Mas ele parece ser chique. Olá, açúcar. Tudo bem? Eu tô bem. Eu quero outro corte de cabelo. Eu tô testando os cabeleireiros, sabe. Entendi, eu vou fazer um corte bem chique na sua cabeça. Tá, mas você nem sabe o que eu quero. Tá, eu vou querer assim, ó. Esse aqui sou eu, tá. Eu tenho a cabeça quadrada. Esse aqui é um moecano gigante. E nas pontas vai ter uns detalhezinhos vermelhos, assim. Uma coisa bonita. Deixa eu fazer a carinha. É, desse jeito. Entendi, mas antes você quer uma aguinha ou um doce? Caraca, que chique. Até isso vocês oferecem. Eu acho que o doce eu aceito. A água eu não tenho medo, sabe. Pode iniciar, pode iniciar o corte. E aí, tá ficando bom? Pô, tá ficando uma maravilha. Aí sim. Caraca, terminou. Terminei, ficou show de bola. Gostou? Caraca, eu amei. Vou lá testar meu Super Bowl deles. Então eu ganhei também esses fones de ouvido, cara. E dá pra me escutar uma música muito da hora, eu acho. Aquelas músicas de pessoal jovem, né. Cara, ouvindo esse tipo de música, eu consigo ficar muito mais rápido, velho. Olha isso, eu tô quebrando rapidinho. Tá, tô vendo o seu Zé ali. Vou falar com ele um pouquinho. Oi, seu Zé. Oi, mais um corte novo, hein. Mas que música alta é essa? Que música horrorosa? É a música dos jovens que eu tô escutando aqui no meu foninho. Ah, que horror. Tá, mas ainda falta cortar o cabelo. É louco de 100 reais, velho. Ele é todo chique. Tá, tô vendo ele ali. Ui, caraca. Oi, moço. Olá, senhor. Oi, moço. É, você não tá me escutando? Tira esse fone de ouvido. Quê? Vou ter que escrever uma plaquinha, porque esse senhor não está ouvindo nada. Ih, ele escreveu uma plaquinha. Senhor, tire o fone de ouvido, por favor. Ah, é pra tirar o fone. Caraca, não tava ouvindo. Desculpa. É, deu pra perceber. Sente-se aqui na cadeira, por favor. Tá bom. Tá bom, ó. Eu quero que você faça o corte que você mais acha bonito aí também, sabe? Porque eu confio em você, é isso aí, essa história aí, pode fazer. Pode deixar, mademoiselle. Eu vim direto da França e eu sei cortar cabelo muito bem. Caraca, da França? Da França. Então vai, pode fazer, pode fazer. O senhor poderia parar de se mexer um pouco? Ah, desculpa. Senão eu vou te machucar. Desculpa. Levanta a cabeça aqui, por favor. Tá. Não vai acabar nunca? É um corte direto da França. Demora um pouquinho, mas vai ficar uma maravilha. Ah, terminou. Caraca, que da hora. Mamma mia, que maravilha. Eu já posso até saber qual que é o efeito disso. É, eu consigo planar que nem uma asa delta. Eu nunca tinha pensado que eu ia fazer um corte desse tipo, velho. Meu Deus, que da hora.